Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, festa da dedicação da Basílica de Latrão, primeira igreja de Roma e do mundo inteiro. Hoje também, antes da nossa reflexão do Diário Espiritual, vamos ouvir este testemunho que nos alegra e diz como Jesus está operando no nosso meio. Olá a todos, sou Paulo, da equipe Santa Rita de Rô. Hoje terminamos o nosso ruado, dias 4 e 5 de novembro. No nosso encontro, havia 24 cursistas e como equipe estávamos em 28. No início, o encontro foi um pouco difícil devido aos cursistas que participavam um pouco dos momentos. Mas depois, ainda na jornada do sábado, os cursistas começaram a interagir aos cantos e dinâmicas. No encontro, havia dois irmãos muçulmanos e a presença de um frade francês ajudou com a tradução nos momentos tão importantes. Leio algumas impressões. Fiquei feliz. Vi a diferença entre cristãos e muçulmanos. Nesses dois dias de rua, recuperei paz interior e serenidade e sinto ter me aproximado de Jesus. Ainda outra pessoa, entendi que todos temos algo a dividir. Não somos sós. Uma outra pessoa. Estava muito cético, mas na invocação do Espírito Santo, não era mais dona do meu corpo. É como se estivesse adormecido. Senhor, me fez escutar a sua voz e sua mensagem ao escutar os testemunhos. Paz e alegria a todos. Olá a todos. Somos os coordenadores da equipe Santo Ambrósio de Milão. Me chamo Maurício. Olá a todos. Sou Emília. Acabamos de concluir o ruar dos dias 4 e 5 de novembro. E estávamos em 16 servos da equipe e 12 cursistas. Muito rápido se criou um bonito clima de paz e serenidade. E os cursistas colaboravam bastante. Desde amanhã, desde início. E agora lemos algumas fichas de impressão. O meu coração está cheio de alegria e graça. Senti a presença de Deus em meio a nós. Uma outra escreve. Para mim, foi a primeira experiência desse tipo. Estava cética. Não tinha vontade de participar. Mas agora estou contente de tê-lo feito. A fé se reforçou em mim. Uma outra. O Senhor me abriu coração. Que antes, por tempo, estava endurecido por rancor e raiva. Esta experiência e as pessoas que me fizeram vivê-la. Ensinaram que se pode amar sem reservas. Paz e alegria. Paz e alegria a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de dedicação da Basílica de Latrão, meditaremos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 2, depois do 8 ao 9 e, por último, o versículo 12. Por onde o rio passar, vida em abundância Hoje é a festa da inauguração da primeira igreja construída em Roma e no mundo inteiro, por vontade do imperador Constantino, depois das terríveis perseguições dos primeiros três séculos. Festejando a Catedral de Roma hoje, festejamos também todas as igrejas do mundo e a sacralidade dos templos, ricos ou simples que sejam. O templo, qualquer templo, é o cofre do tesouro, que é o povo de Deus, reunido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhado no rio de água-viva, que é a vida de Deus. O templo físico favorece o teu encontro com Deus. Do livro do profeta Ezequiel O homem fez-me voltar até a entrada do templo, eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, o sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água chorrando do lado direito. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocas nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes sem quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem a saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento, e suas folhas serão remédios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A festa que hoje celebramos não faz parte do nosso horizonte, e não é fácil compreender seu sentido. Mas como falamos no início, se trata da festa que lembra o fim das perseguições e o triunfo da fé depois de três séculos de martíria. A edificação desta igreja, por vontade do Imperador Constantino e do Papa Melquias, dá início a todas as igrejas do mundo inteiro. Todos os templos que são lugares privilegiados onde o homem pode se encontrar com Deus. É verdade que o Pai procura verdadeiros adoradores em espírito e verdade, mas isso não impede que haja um lugar privilegiado onde possamos adorar o nosso Deus em espírito e verdade, em toda paz e tranquilidade. Os templos são como que o cofre de um grande tesouro que transborda dos muros do edifício, como fala a leitura de hoje. O templo é a fonte de vida, de muita vida, e faz tudo se tornar mais saudável, vida saudável, vida que multiplica a vida. Queremos colocar hoje uma reflexão bonita da Liturgia das Horas no ofício das leituras que bem explica o sentido desta festa para todos nós. Se trata de uma antiga homilia de São Cesário. Celebramos hoje, irmãos de Letos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o dia natalício deste templo. Nós, porém, é que temos que ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja Mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Deus não habita somente em construções de mão de homem, em casa feita de pedras e madeira, mas, principalmente, na alma feita à imagem de Deus e edificada por mãos deste artífice. Desse modo, pode São Paulo dizer o templo de Deus que sois vós é santo. E já que Cristo, quando veio, expulsou o diabo de nossos corações para preparar um templo para si, esforcemos-nos com seu auxílio para que nós não sofra injúria por nossas más obras, pois, quem proceder mal faz injúria a Cristo. Como disse acima, antes que Cristo nos redimisse, éramos casa do diabo. Depois foi-nos dado ser casa de Deus. Deus se dignou fazer de nós a sua casa. Por isso, diletos, se quisermos celebrar na alegria o natalício deste templo, não devemos destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus. E falarei de modo que todos possam compreender. Cada vez que entramos na igreja, queremos se encontrar tal como devemos dispor às nossas almas. queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nóduas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não esteja em trevas. Mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Do mesmo modo como tu entras na igreja, assim que a Deus entrar em tua alma, conforme prometeu, e habitarei e andarei entre eles. Tudo o que ouvimos é muito claro. Do templo de Deus recebemos vida. Por onde o rio passar, a vida brotará. Por onde Deus passar, a bênção de Deus passar, a vida vai brotar. O templo principal é constituído pela comunidade dos irmãos reunida no nome do Senhor Jesus, congregada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada casa de acolhida, cada equipe de evangelização, cada fraternidade de missionários, cada família é um templo vivo, uma igreja doméstica, e devemos ter consciência disso. A minha alma é um templo, como dizia São Cesário, e também as almas reunidas são um templo. Portanto, deveríamos nos aproximar dos nossos encontros, dos nossos retiros, com a consciência de entrar numa igreja, no templo sagrado, com todo o respeito, pensando que a nossa postura e a palavra podem edificar esse templo ou destruí-la. com esses pensamentos e reflexões, será mais fácil compreender a leitura que hoje recebemos de Deus. O homem fez-me voltar até a entrada do templo, eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, o sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água chorrando do lado direito. Então ele me disse, estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocas nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes sem quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem a saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédios. Vamos parar um pouco e escrever as frases que mais nos atingem nesse trecho e na reflexão que fizemos. as frases as frases as frases Amém. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, para construir o Templo de Deus dentro de nós e junto com os nossos irmãos edificar um Templo a Deus na nossa alma e transformar em Templo a Deus a nossa equipe de evangelização, a nossa casa de acolhida, a nossa fraternidade. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propõe. Vamos. Amém. 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 Somos templos vivos do Senhor. Paz e alegria a todos. Proteja e acolha Jesus. Paz e alegria a todos. Foi um santo lugar que a alegria chegou. Celebravam a festa na presença de Deus. A harmonia assim ninguém jamais ouviu. Quando uniam-se os músicos entoando louvor. Foi um santo lugar que a alegria chegou. Celebravam a festa na presença de Deus. A harmonia assim ninguém jamais ouviu. Quando uniam-se os músicos entoando louvor. Todo tempo se enchia da glória de Deus. Todo tempo se enchia da glória de Deus. Quem tem graças ao Senhor? O que Ele é bom. O que Ele é bom. Exaltai Seu nome. Porque vivo está. Que infinito é seu amor. Quem o poderá medir. Nunca em toda história. Nunca em toda história. Houve amor assim. Foi um santo lugar que a alegria chegou. Então, por favor, até cada uma, Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Vendo em graças ao Senhor, o que Ele é bom, Exaltai Seu nome, porque vivo está. Infinito é Seu amor, quem o poderá medir? Nunca em toda história houve amor assim. Vendo em graças ao Senhor, o que Ele é bom, Exaltai Seu nome, porque vivo está. Infinito é Seu amor, quem o poderá medir? Nunca em toda história houve amor assim. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus. Todo o tempo se enchia da glória de Deus.